Vocês matam, vocês matam e vão-me fazer... e vão-me fazer montar um tour outra vez... Isto é tão bom... Bem malta, vamos lá dar início aqui a mais um vídeo... Hoje ando aqui com um amigo já de velha data, longa data, velha guarda... Na altura dos meus B16, B16 Turbo... Já conheço este homem há... Ah bué... Do tempo dele... Meio deslouca... Vasco da Alemanha... Da Vasco da Alemanha... Pois é... Este homem agora trouxe aqui um carro que não é dele... Ele foi o preparador e como muitos de vocês me sugerem e dizem... Até gostam mais que eu ando com os preparadores que sabem o que é que montaram... Do que com os donos que só pagaram o que montaram... Eu sou desse... Eu sou dos donos que pagam e andam... Eu não percebo um boi de mecânica... Mas aqui o homem percebe tudo... Este é o meu amigo Flávio... Flávio o quê? Grajean... Flávio Grajean... Que fez aqui um EP3 Turbo... Agora... Só um cheirinhozinho assim... Só um cheirinho... Para início de vídeo... O homem aqui... Hã? Low Boost... Low Boost... O homem já vai dizer... O que é que o carro tem... O que é que lhe fez... Vocês ficaram com este cheirinho... Só para deixar aí já... Aquele like... Aquela partilha gostosa... Vamos andar... De... K20 Turbo... EP3... Ou não será um EP3... A gente já vai saber isto tudo... Vem... Até já... Io ? Vem... 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 Tchau, tchau Tchau Então vamos lá, dar início ao vídeo Uma terceirazinha Pode ser? Vocês já viram que o menino Não é daqueles que saem A meter a petição no chão Flávio, obrigadão Bem-vindo aqui ao canal do Aço Obrigadão que tens vindo Diz olá a malte Olá pessoal Não tenhas vergonha Aqueles também não Já é malta habituada a isto Então diz-nos lá Andamos num EP3 ou nem por isso? Isto é um 1400 Um EP1 É um swap Com um swap K20 Ok, e este swap? Foi todo mundo Veio... Vocês torceram um carro? Torceram só a mecânica? Um carro inglês Um carro inglês Por isso é que a gente tem aqui o quadrante Quadrante em milhas Ainda... Exatamente Ok, e este carro andou atmosférico? Não chegou a andar atmosférico? Andou atmosférico Cerca de um mês Não lhe deram muitas abébias? Epá, fizemos linha de missão Concentro a linha Mas ele disse Epá, isto é fraquinho O André disse Não, não me gusta Vamos ter que dar No stage 2 Ok, e... Diz-me De troca de 1.4 Para EP3 Digamos assim Qual é... Sei lá Umas dicas base O que é que muda assim A nível de... Tem que ser E isso não pode falhar Além da mecânica Obviamente A mecânica Teste trocar o charrião Charrião Que não monta Neste caso Em vez de comprarmos apoios de swap Trocamos mesmo os apoios No chassi Ok Desgravou-se só no... Mangas de eixo É... Mangas de eixo Frente, trás Traz, ok Neste caso O bom mesmo do interior É tudo Uma quartazinha Claro Quando ele começa a encher A peitaça É um espetáculo Espetáculo E o motor Depois vocês tiraram O fio fora O fio do motor O fio do motor fora E... O motor está sempre 100% de stop Ah, este motor está a stop? 100% de stop Ah, não O motor está a biela, nada? Tudo original Bacana, bacana Então o que é que vocês lhe... Antes de aplicar o turbo O que é que ele foi feito A nível de... Sei lá... De revisão? Levou algumas juntas? Sim, levou juntas todas Mas vi que estava tudo ok O motor está 100% de stop Não tem pernas ARP Não tem nada Mas o que? Mas vocês não trocaram Junta de cabeça? Nada de cabeça não Só todos os periféricos Foi tudo desmontado Ok Foi só verificado Estava tudo ok Mais me ajudas No que a gente estava a falar Os K20 É um motor muito bom É um motor muito bom Malta, um motorzinho stop Desmentir-me Como é que ele faz? 0,7 Quarta, quinta e sexta Faz um bate Ok Ele faz que é Primeira e segunda 0,7 Depois passa para 0,9 Se não me engano E aí terceira Exatamente Depois acaba um bate Exemplar um dos chassis mais loucos Para mim Agora isto É a minha opinião pessoal Um dos chassis mais loucos Com uma das mecânicas mais loucas E mais fiáveis Com um turbo É mesmo Mas é mesmo Então ele diz-me Foste tu que fizeste isto tudo Sim Tanto a conversão Sim Para EP3 Lá Como a montagem da mecânica Tudo Nós montamos tudo Ok Então e de Só a instalação E que vão eletricistas A parte eléctrica Ok Então e diz-me De material Do aço Começamos por baixo Ligação ou só Que pneus é que isto tem? Tem uns Smithslics Nankan Os 4 Os NS2R Pois por isso é que Qual é a medida deles? Sabe? 215 Pois por isso é que E aí a gente desgrava-te-lhe uma segunda Vou-vos mostrar novamente Até vou pôr em mais rotação Estamos às 5 mil Vou esmagar O carro sai para a frente Não é o típico Vai 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 Ficar ali Foi mesmo o color Que queria Nelzinho bom Estavas-me a dizer Tu fazes isto tudo Mas não é Digamos o teu Full time Não Isto é só um part time Por isso malta Que queiram Eu vou deixar depois O contacto do Flávio Na descrição Ele faz estes trabalhos A malta Que não tem pressa Ok E quer o carro bem feito Sem stress Sem pressa Vais fazendo Carres track day Yeah track day Jeeps Também tem que fazer algumas coisas Mas pronto O que a gente está aqui A querer passar A mensagem É que não andas ali a correr Vais fazendo com calma Bem feito Fora de horas Sim Portanto Se vocês tiverem um carrinho aí A querer preparar Para um track day Para uma turbasa Assim ou o que é que seja Podem entrar em contacto com o homem Já sabem é que Não há pressas Urgências Aí ligam para o 112 Aqui não há urgências Ok Agora Suspensão O que é que isto tem Temos de teino Tem muito bom Muito bom Suspensão de teino Era a única marca Que me fazia trocar as minhas D2 Gosto muito de teino É tão bom É tão bom A nível de barras Já vimos que tem ali Umas barrasinhas bacanas O que é que lhe montaste Tem a barra do japonês Contado à frente Tem LCA-Scan2 Atrás ASR O que é que tem mais Travões Tem uns Kappa System Que isto também trava Com disques 324 Malhas de aço É as parte de rodas Malhas de aço Exatamente Qual é o óleo de travões Que estás a usar aqui? Motul RBF 660 Essa manhã Óbata Isto o menino foi Cuidadinho Tudo aqui A linha de escape De 76 É uma falha dos EP3 Eu também estava a falar isso Se vocês se meterem debaixo de um EP3 Que tem a linha de escape Vocês vão ver que está Tipo a dois ou três dedos do chão Isso não há mil anos É uma falha dos EP3 E as linhas de escape Não cabem no sítio delas Quando são muito largas E ficam E ficam Se tiver muito baixo Esquece É pim 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 a toda hora É de 76 direta Tens uns paneles Ah tens uma no meio Uma no meio É atrás Antes dos braços Tem outra a seguir É como é original É sempre a semar E aí não notas Nenhuma quebra aqui De patinância O carro vai sempre certinho Glutal Tem a LSD? Tem Eu vou puxar por trás É aquilo até a curvar Consegue pôr a partir de uma chão É o que me falta no meu carro É o LSD Estava a notar que a gente está O carro vai sempre a puxar Exatamente O carro vai sempre a puxar Não notas aquela De uma roda ou de outra O carro vai sempre certinho Espetacular Espetacular Material Boma de gasolina Tem duas? Duas Quais é? Conta-me tu O setupe tem dois Dois cinco cinco Albro Ok Uma interna e uma externa? Não São as duas internas São as duas internas Tem um full pot à parte Ok Ali atrás? Exatamente Ele está na mala Inevitavelmente Cheira sempre um bocadinho A gota dentro do carro Sim É sempre complicado Eu sei disto Porque um dos meus setupe Também teve uma bomba Assim dentro da mala E cheira sempre um nadinho A gota É inevitável Não está ali fuga É nenhuma Mas há sempre um cheiro É mesmo o próprio bafo O próprio furo O que é todos? O que é que isto tem? Tem uns ID1000 1000? 1.50x A gota não falta A gota não falta A gota não falta Sensor map Speed Factory 4 bares, não é? 4 bares Ok Tem um coletor de admissão RSP Borboleta de 70 A tubagem também é de 70 de admissão? A tubagem de admissão também foi toda feita em 70 Ou seja, admissão, coletor e linha tudo de 70 Há patrão Os KPS 76 Sim, os KPS 76 Sim, sim, sim O resto O que é que temos mais? Temos um coletor Sidewinder E qual é o turbo? O turbo é um GT3076. Réplica? Réplica. Lá está, o que eu digo, os turbos que a gente usa nos ondas... Funciona. Funciona ou não é? Não é um carro reto, mas funciona pelo preço. O preço de qualidade é imbatível. E quais pressões que a gente usa? Exatamente. É o que eu digo a malta, se quiserem usar uma réplica para andar, tipo por exemplo, nos Ibizas que andam a 3 barros, 3 barros e meio. Isso não dá. Isso dá-lhe um cheirinho de jansalte logo a espaço para os carros. Não dá. Agora, para andarmos um bar, um bar e meio, um bar e dois, que nos ondas turbo se metes aqui um bar e dois, um bar e meio já, saltas para os 500XX, é suficiente malta, não inventei mais, não inventei mais. Intercooler é um XL? O intercooler... Ou não é assim tão grande? Não é assim tão grande. É a próxima coisa que vamos ter que rever no carro. O carro assim em dias quentes, faz um bocado de temperatura. Aquece um bocado de intake. Exatamente. Em termos de pressão... Isso esquece, se eu não for. Não, mas está a fazer pressão há de cedo. Sim, sim. 3 mil e pouco, já temos pressão. Muito. Está agradável. É uma potência maluca, mas para um motor stock, claro, dá para espremer mais. Dá, dá para fazer mais potência. Mas, pá, está fiável. Assim não tens satis. Está fechado há alguns meses. Qual foram os números que isto tem mudado? Não chegou a fazer 400cv. Fez 380cv? 390cv. Por exemplo, tens aqui números redondos, 400cv. Sim, mais coisa menos coisa. Mais coisa menos coisa, porque o banco... Também já estava bastante quente. Era o que eu tinha a dizer, o banco, pá, a estrada é sempre estrada. Exatamente. E então se for à noite, uma noite fresquinha... O carro facilmente mete-se mais potência. Sim, se for a uma noite fresquinha ele deve... O carro ainda precisa ter o busco de pormedança, é chegar aqui. E dar um girinho. Dorme um bocadinho, mas o dorme, isso para ele está perfeito. E está, e está. Porque o carro está conduzível. Exatamente. Se andarmos nestes regimes assim, então o carro nem se ouve. O carro está super... Qual é a panela que tem? Qual é a máquina? É STC. É STC. O carro está... Olha lá. Malta, vamos. 100, 120. Não se ouve rigorosamente nada. Vai aqui tranquilíssimo. Olha, qual é a brilhagem que isto tem? Não é muito dura. Não é muito dura, meu. Não, não. Não é muito dura. É uma Space 4 da Competition Plans. Eu agora ali, ao início, estava atrofiado. Nunca tinha conduzido o carro, mas agora a andar aqui... Sim, sim. Tranquilíssimo, meu. A terceirazinha. Perfeito, meu. Perfeito. Como é que há malta? Lá vou ser eu tendencioso. Que não gosta dos ondas. Pá! Vocês são malucos ou quê? Só porque nunca andaram um ondas, de certeza. E agora... Então... Hoje estamos num vídeo... Muita mal para isso. É que estamos aqui com dois gajos tendenciosos. Estamos aqui com dois gajos tendenciosos. Para onde? Eu já decurrei. Já decuraste? Já. Então, agora qual é a tendência agora? Não, garante vago de origem. Para a economia. És como eu. Lá estamos... Volta-se tendencioso para a economia. É um vago. É um vago. Amigo Flávio. O que é que a gente acrescenta mais aqui? O que é que ele tem em nível? Aqui é... Um FR. AM. AM. E o... Centraline é uma K-Pro. Ah, pois é. Falta a Centraline. É uma K-Pro. V4. Uma V4. Já conecta com o telefone. Exatamente. Bacaninha. Foi afinada pelo Pedro. LSI. Afinação Race & Map. Nosso amigo Pedro LSI. O homem é bom. O homem é muito bom. Tem banco na zona do Seixal. Pai Pires. Mais coisa, menos coisa. Se quiserem também afinar ondas, turbos atmosféricos, compressores ou outros carros. Também dá em outros carros, mas a especialidade é... É ondas. É ondas. Também vou deixar na descrição o link do amigo Pedro. Se vocês procurarem aí nos meus vídeos foi onde eu fui fazer o banco do meu K20 compressor na altura afinado pela C2 Racing. Amigo Flávio, o que é que a gente acrescenta aqui? O que é que queres acrescentar mais aqui? No caso, o resto está original. Voltamos a repetir. O amigo, foi ele que fez este carrinho todo. Conversão, cabelagem, motor, charriões, travagens... Chave na mão. Chave na mão. Chave na mão. Ou então se já tiverem um carro no barrote e queiram dar a fruta de meia-noite, está mais na faz. Da minha parte, resta-me agradecer ao amigo Flávio e ao amigo André. O amigo André é que é o dono do carro, mas é um cagado, é um envergonhado. Mas como vocês até gostam mais, e eu também gosto mais de andar com os preparadores, que eles é que sabem o que é que fizeram, como é que fizeram. E olha, quais são os consumos que isto faz? Não interessa, não é? Não interessa, não é? Não interessa? É, testa, dá barrote, arruma. Este carro não faz litros por quilómetro, faz sorrisos por quilómetro. É o que só a gente precisa de saber. Não precisamos de saber mais nada. Quem quiser poupar, não faça o mundo a todo. Pois não poupou nada. Da minha parte, despeço-me. Fiquem bem. Um grande abraço. Na descrição vai estar as redes sociais do homem, as minhas redes sociais, as plataformas, Instagram, Facebook, essas coisas todas. Um grande abraço. E um grande gás. Bora. Gás. Olha, eu ao fim dos meus vídeos arranco parado. Neste não convém, convém. O carro é o que eu te disse a bocado, é esquisito. Às vezes assim, de primeiro o carro não... parece que não tem pressão. Ok. Quando metes de segunda... Ah, mas experimenta. Experimente aqui. Está logo atrás. Espera lá ver como é que ele está. Agora aqui estou devidamente autorizado, como vocês viram. Vou tentar gerir acelerador para não sairmos aqui a escrever muito. Vocês viram que eu não estou a meter assim a padrão porque o carro não é meu, hã? Senão já o pessoal nos comentários, foda-se e sabes meter uma segunda e terceira... Ah, no meu carro é essa é para moer. Neste. Só para a gente não desmontar já a caixa. Exatamente. E as caixas dos EP3... É a peça mais fraca que está aqui. São muito sensíveis. O pessoal fala... Há um motor turbo original. Tenho mais confiança no motor turbo do que na própria caixa original. Não, as caixas são muito sensíveis. Então... Sem estragar nada finalizamos o vídeo. Assim é que é. Vai malta. Gando da gás. Hehehe. Um... É... 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 É...